E aí, gente? Christian aqui, o Eliminado da Semana. E já que todo mundo leu o Cris no jogo da discórdia, agora é a vez de fazer a minha discórdia por aqui. Mosca Morta, aquele que não agrega em nada no jogo. Eu acho que o que a gente ouviu muito foi isso, foi do Gabriel, né? Gabriel Santana, então, ouviu muito isso. Sonso, quem finge que não joga, mas tá ligado em tudo. Eu vou botar essa aí, pode ser a Saraline, né? Ela finge que não joga, mas ela tá ligada em tudo. Ardiloso, é capaz de fazer qualquer coisa pra chegar longe no game. Esse cara aí, eu acho que é o Guimê, hein? O Guimê tá trabalhando muito aí por trás dos panos, jogando gente na frente dele. Então, ele tá sendo ardiloso, mas tá fazendo um game, hein? Não ganha, aquele que não chega nem no top 3. Bom, a casa já se voltou aí quando o Fred Nicasso, então, de repente, ele vai pro próximo paredão e não sei se ele ganha não, hein? Maior aliado, a pessoa que nunca me deixou na mão. Eu acho que eu já falei muito sobre esse cara. Cesar Black foi o cara que não me abandonou. Duas caras, quem eu descobri aqui fora que era diferente do que eu achava. Gente do céu, que loucura, né? O cara que eu botei como aliado, Gustavo, foi duas caras comigo. Tentou me defender e, no final das contas, o que eu vi aqui fora foi uma coisa bem diferente. Campeão, quem tem mais chance de levar o BBB pode ser a Mandinha. A Mandinha, o pessoal, não deu muita bola pra ela. Ah, não se posicionou, mas a hora que essa mulher fala, ela se posiciona e ela tem muita chance, hein? Gente, muito obrigado a todos que torceram por mim. Um grande beijo.